Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Roberto Angeli, é claro, é óbvio, sempre está aceito o seu desafio. Para quem não sabe, meu irmão ou minha irmã que está assistindo esse vídeo com esse nome forte, o inimigo da Umbanda, os inimigos da Umbanda, eu estou fazendo esse vídeo sequenciando e aceitando um desafio proposto pelo meu irmão, meu brother, meu irmão de vida, Roberto Angeli, pai Beto Angeli, do canal Umbanda, só Umbanda, e também oriundo de um vídeo do nosso irmão Alisson Tonazzi, do canal Espíritos de Umbanda. Está tudo aqui no Mostra Marça, toda a explicaçãozinha certinha, e a ideia aqui qual que é? Não é causa polêmica, não é causa briga, nada nesse sentido, mas sim trazer, quem assiste esse vídeo, a uma reflexão. Afinal de contas, o que é ser inimigo da Umbanda? O que é jogar contra a nossa religião? A gente gosta muito de apontar para o outro, ah, porque o consulente que vai no terreiro para pedir, para destruir o inimigo, esse é o inimigo da Umbanda, aquele pai de santo de poste que está lá, pai faz tudo, amarro, desamarro, faça, acontece em três dias. Esse cara, de fato, é um picareta, um pilantra, um estelionatário, mas será que ele, de fato, é a raiz do problema da Umbanda? E aí eu quero te chamar a atenção, meu irmão, eu quero te trazer para uma reflexão, dar uma mexida, uma chacoalhada na nossa vida, para falar se nós, de fato, não somos os inimigos da Umbanda também. Em que sentido? A gente adora fazer comentários. Um bandista pode brincar com um bandista. Então, eu posso chamar meu irmão um bandista de macumbeiro, ele pode me chamar de macumbeiro. Só que se um terceiro de fora que não sabe a nossa conotação, não sabe o contexto que a gente está falando isso em tom de brincadeira, ele pode levar isso para o lado equivocado e começar, e querer entrar na brincadeira, mas de uma forma pejorativa, de uma forma jocosa. Ah, seus macumbeiros, como se isso fosse uma coisa ruim, com um tom de xingamento. O que não é. A gente sabe que não é. Agora, quando eu falo para mim a bolha um bandista, é uma coisa. A gente brinca, ah, macumbeiro, macumbeiro, não sei o que, nossa, só tem macumbeiro aqui. A gente pode brincar. E isso, se eu estender um pouquinho, nas redes sociais, quando eu posto, por exemplo, um meme, com a melhor das boas intenções, eu não guardo mágoa, eu guardo nome. Para que você guarda o nome? Não entendi. Ou então, quem me guarda não dorme. Cara, o que é isso? Tipo, o Exu está à tua disposição. Você contratou, você paga salário para o Exu. Como é que funciona isso? Então, o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu compartilho memes dessa forma, ou frases de efeito desse jeito, eu estou, necessariamente, jogando contra a umbanda. Jogando contra a religião. Indo contra aquilo que eu prego de branco no terreiro. Fé, amor, respeito, caridade, amparo. Cadê isso? Na hora que eu coloco uma coisa desse jeito, eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. O que você vai fazer com o nome que você guarda? Eu não entendi. Ah, eu vou entregar para o Exu, para a Pombagira. E eles vão fazer o quê? Então, é importante que nós, irmãos umbandistas, nós umbandistas, tenhamos a consciência de que na hora que eu posto algo desse sentido nas redes sociais, eu não estou falando só para o meu pessoal, para a minha umbanda. Eu estou espalhando para quem quiser ver. Aí você imagina, meu irmão, minha irmã, um católico fervoroso, um evangélico, que não tem, não por culpa dele, porque não é o metil... Eu não conheço o catolicismo, o pessoal da religião evangélica, eu não sei quais são as bases, os fundamentos dele. Eu sei o que todo mundo sabe. Mas eles vivem isso, eles podem falar com propriedade. E na hora que eles veem um meme nosso nesse sentido, uma postagem nossa nesse sentido, eles podem interpretar o que eles quiserem. E não vai ser bom para a gente isso. Não vai ser bom para o bom nome da umbanda. Você quer mais uma coisa? A gente tem... O nosso ego, ele é atingido muito facilmente. O meu terreiro é o mais lindo, o meu terreiro é o mais bonito, o meu terreiro é o mais perfumado, o meu terreiro tem uma história. Ou então, quando a gente conversa de bastidor, que a gente está... Pô, você vê, hoje o caboclo atendeu uma pessoa, a pessoa veio agradecer e tal. Aí sempre começa aquele outro irmão falando... Não, mas, cara, teve uma vez que o meu caboclo, meu caboclo, como se a entidade fosse sua, você comprou, você tem nota fiscal, como diz o pai Paulo. E aí você coloca de um jeito, assim, aí começa uma disputa para ver qual caboclo ajudou mais, qual preto velho auxiliou mais, qual preto velho mais fez as pessoas chorarem, qual eixo mais quebrou demanda. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu ajo, quando eu deixo a minha vaidade, o meu ego, ultrapassar a minha roupinha branca lá, eu tenho que dar um passo para trás e repensar. Aquele irmão está falando, ah, porque meu caboclo fez, chegou, ajudou, apavorou, legal, bom para ele, deixa ele. Você não precisa entrar nessa. Já dizia Chico, o que a mão direita fizer que a esquerda não saiba. Isso é caridade, então não importa para ninguém o que o teu caboclo fez. Importa para ele, para a pessoa auxiliada, para você, que pode sim ficar muito feliz com a realização, mas fica na tua. É o seguinte, quando eu pratico a caridade, quando eu espalho o que eu fiz da caridade, a minha recompensa já veio, que é o mérito dos outros, é os outros acharem que, nossa, olha como ele é bom, olha que pessoa boa, que pessoa maravilhosa. Quando eu faço a caridade e não falo para ninguém, porque a caridade é silenciosa, o meu mérito, a minha recompensa é com aquele lá de cima, é com Deus. E é essa a caridade que importa. Então, meu irmão, minha irmã, cabe aqui, a ideia é só trazer essa reflexão, é só buscar fazer com a gente, trazer esse chacoalhão para o irmão umbandista. Eu não vou entrar aqui em mérito de seara, de liturgias de umbanda, que umbanda você pratica, que umbanda que é melhor, que umbanda que faz. Não. A umbanda, que é a umbanda correta, é a umbanda que faz o bem. É a umbanda que traz o amor, é a umbanda que traz a caridade. Aliás, só uma curiosidade, tem um trabalho muito bonito, realizado por um centro espírita, muito grande, e eles arrecadavam dinheiro aqui e iam construir casas populares no norte e nordeste, bem naqueles, nas partes bem afastadas. E eles começavam a construir. E a ignorância do povo local, quando descobriam, muitos de outras denominações religiosas, quando descobriam que quem estava fornecendo aquelas casas, aqueles mantimentos, aqueles alimentos, eram um centro espírita, associavam com uma cumba e chegavam a recusar o alimento. E aí, esse tipo de assunto pode te causar indignação. Ah, então vai se ferrar. Então não quer, não quer. Vai embora, some. Não. A gente perde o propósito nisso. Qual foi a saída desse centro espírita? Quando perguntavam para eles, ah, mas vocês são de alguma igreja? Qual é a de vocês? Eles falam, sim, nós somos uma religião. Ah, qual religião? Nós somos a religião do amor. Para aí. A pessoa conclui o que ela quiser. E está ótimo isso. Então, meu irmão, minha irmã, que nós, aqui na Umbanda, também possamos falar isso. Que nós somos a religião do amor. Por fim, já encerrando o vídeo, que a gente possa também entender que nós, encarnados, eu, você, todos nós, a gente é isso aqui, a gente é um grãozinho de areia perto da espiritualidade. Nós não somos nada, absolutamente nada, perto da Umbanda, perto das entidades que nos guardam. Então, se o teu ego, se a tua vaidade, eu estou batendo muito nessa tecla porque o ego é a vaidade, então, parece que hoje, ganhando um jogo que está me incomodando muito. Se você começar a achar que você, que o seu nome é mais do que isso, ou se você achar que você pode brincar com a Umbanda, sendo um Umbandista de ocasião, entro, saio, faço, aconteço, aí depois desisto, aí volto, depois repensa, repensa. Lembre-se sempre que a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. E a última frase, antes de encerrar, pergunte sempre do jeito certo. Ou seja, ao invés de perguntar o que a Umbanda pode fazer por mim, pergunte o que você pode fazer pela Umbanda. Está aqui. Essa é a minha reflexão. Espero ter contribuído para o desafio. Já finalizo convidando aqui para o desafio, não importa se vão aceitar ou não, espero que aceitem, mas respeitando o livre-arbítrio deles, o meu irmão, Adérito Simões, e as minhas irmãs, Ju, a mãe Ju e a mãe Dani, do canal Umbandarte, duas lindas que fazem um trabalho maravilhoso também na Umbanda. Estão aí, estão desafiados. Se fizerem um vídeo, sigam o padrão, deixem marcadinho aqui embaixo, do jeito que está, do jeito que eu vou compartilhar aqui no Mostra Mais. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão. Pai Beto, obrigado por lembrar de mim. Um beijo no teu coração. Gratidão. Meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande abraço.